Muito boa noite! Hoje, terça-feira, 11 de abril do ano 2023. E aí, como foi o seu final de semana? Final de semana, Semana Santa, aliás, junto com a Páscoa. Eu espero que esta noite especial seja uma das melhores da sua vida. E como eu sempre digo no rádio, e será, basta você acreditar. Aqui o projeto Campeões de Audiência, onde nós mostramos um pouquinho dos artistas que estão aqui, nesse universo. Mas muitos também já se foram para outra morada. E a gente agradece a você pelo carinho, pela audiência. E vamos com mais um grande nome, marcado na história musical. Evaldo Braga. Ele nasceu em Campos de Goitacazes, no dia 26 de maio de 1945. E ele faleceu dia 31 de janeiro de 1973. Ainda jovem. Fez um tremendo sucesso repentino. Foi um cantor talentoso e um compositor brasileiro. Daquele estilo de música que a gente fala brega, e muitos artistas, não, não sou. É música popular, música que o povão gosta, música brega mesmo. Black music, eu coloco como pop romântico. Ele, olha, na sua trajetória, ele se apresentou nos programas populares de sucesso da época. Dentre eles, o Chacrinha. Aliás, quando ele faleceu, um acidente gravíssimo de automobilístico, segundo informações, ele iria para o programa do Chacrinha receber o troféu. Exatamente. E, olha, existe na sua biografia, Rivaldo Braga, um boato, segundo o qual, ainda bebê teria sido jogado pela mãe biológica em uma lata de lixo. E só informações que a gente não tem, não haverá cidade sobre isso. Entretanto, mais tarde, esse boato foi veemente desmentido pelo seu irmão, o músico cabeleireiro Antônio Braga. Em um depoimento, num documentário realizado por Armando Mendes Filho, intitulado Evaldo Braga, o ídolo negro, 1997, o esclarecedor depoimento de Antônio Braga aparece exatamente a 6 minutos e 19 segundos quando ele relata e revela a data exata do nascimento de Evaldo Braga, 26 de maio de 1945. Evaldo Braga era filho de Antônio Braga, fruto de um relacionamento extraconjugal, por isso não era querido pela esposa do seu pai. Alguém chegou a viver durante algum tempo juntamente com os irmãos. Então o pai, por conta da rejeição da mulher, teria entregue um menino a uma senhora. Veja só, sem conhecer sua mãe biológica, ele viveu parte da sua infância nas ruas, chegando a ser internado no SAM, que é o Serviço de Amparo ao Menor, que é o atual FIA do Rio de Janeiro, onde ficou durante alguns anos. Essa é a história que nós passamos pra você. E a vida, como ela vira uma história, não é verdade? Em 1969, ele conheceu Osmar Navarro, produtor e compositor famoso, que o levou para gravar seu primeiro disco, o Compacto Simples, pra quem é mais jovem, é o LP, só que menor. E o LP, o Compacto, aliás, o disco, o Compacto, com o título Só Quero, que atingiu o topo das paradas musicais nas rádios, em 1971. E vendeu mais de 150 mil cópias. Hoje você considera milhões. Lançou seu primeiro álbum, o Ídolo Negro, sob o selo olidora da gravadora, Fonogram, no mesmo ano. Tô falando isso, pessoal, porque nós estamos em 2023, quem sonhava em ter a internet, então, pra que você vendesse naquela época, 100 mil, 150 mil cópias, eram vendidos, eram os fãs que compravam nas lojas. Então, é um absurdo. Não adianta hoje, esses artistas, não tô criticando, tô falando a verdade. Não, vendi um milhão de cópias, né, ou fui assistido, ouviu, hoje não tem disco mais pra vender. Mas você entendeu o que eu quero dizer? A viralização, hoje a palavra é viralização. Bom, a gente tá falando aqui, quando ele foi contratado pela gravadora, Fonogram, pelo sucesso. Alcançado 150 mil cópias. No ano seguinte, ele lançou o volume 2, que continha Sorria, Sorria. Essa música, inclusive, minha mãe, quando lavava a roupa, no tanque, ela cantava, cantarolava isso aqui. Essa música foi um sucesso tremendo nos anos 70 no rádio. Sorria, Sorria, é uma canção em parceria com Carme e Lúcia, que se tornou um hit, consagrando o cantor em definitivo. Infelizmente, chegou o ano de 1973, mas já tinha 10 anos de idade. O cantor morreu em um acidente de carro na BR-3, atual BR-040, em 31 de janeiro de 1973, no bairro de Alberto Torres, na cidade areal, próximo à divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando o seu carro, uma variante TL, Volkswagen, chocou-se de frente com uma carreta Scania Vabes. Ele foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Diversos álbuns, após a sua morte, e LPs póstumos, foram lançados em homenagem ao cantor. A sua discografia, claro, uma carreira repentina, foram dois. Em vida, claro. O Ídolo Negro, 1971. E o Ídolo Negro, volume 2, 1972. E os álbuns póstumos, veja só, que lançaram após a sua morte. O Ídolo Negro, volume 3, 1973. Eu ainda amo vocês, 1985. O melhor do Ídolo Negro, 1993. Evaldo Braga. Simplesmente, Evaldo Braga. E o álbum Sempre, 2011. Então, aqui a gente faz homenagem a este grande artista. Por isso que eu digo, o ser humano, de modo geral, e aqui a gente está falando dos artistas, morrem. Todos nós morremos. Mas a obra continua. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, na nossa grade de programação. Ouça agora, os sucessos do Príncipe Negro, Evaldo Braga, na rádio Estação Imprensa. Eu só quero LV LV Para nunca mais chorar, pois distante de você, não consigo mais ficar. Minha vida é vazia, já nem posso mais cantar, vivo sofrendo, querida. LV E a todos reclamar, que o destino acabou, todo o nosso imenso amor. LV E agora o que farei, pois nem mais sei quem eu sou, nesta cidade todos têm felicidade. LV Só eu fico a lamentar, eu só quero LV Mas você onde andará, pois me dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. LV Neste momento você, sei que está a me escutar, eu só quero LV Para nunca mais chorar, eu só quero LV Eu só quero LV LV Nesta cidade todos têm felicidade, só eu fico a lamentar, eu só quero LV LV Mas você onde andará, pois me dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. LV 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 Sem saber Que o amanhã Fosse o começo Do meu fim Pois do seu caminho Me perdi Esconta o pranto Num sorriso Chegou a hora Vou dizer-te adeus Oh, a ilusão E a esperança Oh, o seu amor Que não me pertenceu Vou pela rua Desta vida E já nem sei Pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva Do destino Alguém me dê O que você negou E no silêncio Do passado Você verá Que o meu amor Seria o mundo Do seu mundo Por que você E a esperança E a esperança O seu amor Que não me pertenceu O que você negou O que imite o que você negou Amor 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 Estamos apresentando pela sua rádio Estação Imprensa Especial Evaldo Braga O príncipe negro da música Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Eu desta vez Vou te esquecer Cansei de tanto Esperar então E nunca mais Quero te ver Você não merece meu coração Por te querer Sofri demais Por teu amor Até chorei Sei que agora Quer voltar O que passei Me fez jurar Eu desta vez Eu desta vez Vou te esquecer Cansei de tanto Esperar em vão E nunca mais Quero te ver Você não merece meu coração Milhões de vezes Milhões de vezes Te avisei Que o nosso amor Que o nosso amor Iria ter fim Você não merece meu coração Acreditar Agora vai ter que chorar Eu desta vez Vou te esquecer Cansei de novo Cansei de tanto Esperar em vão E nunca mais E nunca mais Quero te ver Quero te ver Você não merece meu coração Eu desta vez Eu desta vez Vou te esquecer Cansei de tanto Esperar em vão Eu desta vez Eu desta vez Eu desta vez